Pedro, seu idiota, retardado Você nunca vai falar com ele nem por telefone Você não quer falar, deixa os outros falarem Seu vagabundo Menino tá com uns 4, 5 caras aí Diferente aí, ó E você fica alimentando essa paixão platônica Seu idiota Vai tomar no seu nariz Cuida da sua vida Você tomou um esculacho do ouvinte agora Cuida da sua vida, rapaz